Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini e recentemente eu passei por uma cirurgia de uma doença que eu não sabia que eu tinha e eu buscava tratamento dessa doença em tudo quanto era lugar, mas ninguém sabia o que que era, que é o lipedema. E aí por causa de um congresso onde mostraram uma foto minha, que só mostrava o meu tornozelo, gente, aí o médico lá me diagnosticou com lipedema, aí os médicos todos se juntaram e arrumaram o melhor especialista pra mim, que é o doutor Fábio. Que fez a minha cirurgia e que ele tem o Instituto do Lipedema, que não é só uma clínica, mas também é uma ONG. Então, doutor Fábio, quer falar um pouquinho pra gente? Sim, oi pessoal, obrigado pelo convite, viu Ká? Eu sou o Fábio Kamamoto, eu sou cirurgião plástico e aqui no Instituto a gente pensa em trabalhar não só com as mulheres que têm lipedema, Ká, mas também de fazer ações sociais pra gente poder modificar um pouco essa situação. Então, atendimentos gratuitos pra quem não tem condição de pagar, a parte de militância e mudança de lei. E uma coisa super importante que você tem ajudado a gente, que é trabalhar com essa conscientização, trazer esse nome pras pessoas, né? É porque, tipo, a estatística diz que uma em dez mulheres têm lipedema? Exato. Mas pela minha experiência, pelo menos cinco têm. Porque, nossa, muita gente veio falar comigo sobre isso, muita gente pergunta, pede meu número. Até amigas minhas eu já falo, você tem lipedema? A diagnosticadora, né? Mas é porque eu já vi tantos casos e os sintomas eram tão claros pra mim, tipo, eu tinha canela muito grossa. Acho que a minha canela era da grossura do meu joelho, então eu não tinha aquela perna que faz assim, eu tinha uma perna reta assim. E aí eu nunca usava sapato baixo, porque, assim, de cano baixo, porque as pessoas sempre ficavam falando, Karen, essa meia tá garroteando sua perna, vai cortar sua circulação. E, gente, eu uso meia até, tipo, é que não dá pra mostrar bacana. É, dá, ó. Eu uso meia até aqui. E as pessoas falavam, dá aqui, ó. Gente, eu sou contorcionista, não é o trabalho. E aí eu também não gostava de usar nada abaixo do joelho, porque eu tinha muita vergonha. Não por a minha perna ser uma perna maior, ou com celulite, ou nada disso. Mas é que eu achava que o meu corpo, ele era diferente do das outras pessoas. Fossem elas gordas ou magras, as pernas das mulheres gordas, eu achava muito mais bonita que as minhas. E algumas pessoas magras, eu também achava mais bonito. E eu falava, gente, se eu vou na academia, se eu faço dieta, se eu faço nutróloga, se eu faço nutricionista, se eu faço personal trainer, por que que eu não consigo nunca perder medida embaixo? E aí eu ficava aqui em cima, assim, os braços, parecia muito magro. Parecia que eu não comia, que eu, enfim, eu emagreci muito rápido e fiquei muito magra aqui em cima. E as pernas, eu não perdia nada. E olha que eu ia pra academia e depois eu ia direto pra drenagem linfática, pra massagem, que era pra potencializar. E nada adiantava pra mim. Aí veio isso do lipedema e eu tinha muita, 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 muita dor. Se eu ficasse um dia em pé, eu precisava passar dois dias deitada, porque eu tinha muita dor. Era uma dor agoniante, assim, parecia que eu tava enfiando a agulha na minha perna, no meu pé. Quando eu fui fazer o ultrassom pra cirurgia também, só do médico passar o ultrassom na minha canela, a minha canela doeu por dois dias, insuportavelmente, assim. E eu tinha que dormir numa cama hospitalar, que era uma cama com a perninha pra cima, assim, porque eu não conseguia dormir numa cama reta, porque eu sentia muita dor. Fora ficar roxa, né, cara? Ah, é, também que isso. Nem batia em nada, né? Gente, minha perna vivia roxa. As pessoas perguntavam, Karen, o que aconteceu? Você bateu isso aonde? Eu falava, eu não bati. Aí as pessoas começavam assim, seu namorado tá te agredindo? Tá acontecendo alguma coisa? Aí eu, tipo, não. Mas elas falavam, mas você tá roxa, você não sabe como? Aí eu, não sei. E eram vazinhos que estouravam. E também, tipo, eu não sabia. Olha quanta coisa a gente não sabia e tanta gente tem. E por tantos anos, né? Nossa. E aí quando a gente dá o nome, começa a fazer sentido tudo isso, né? Sim, porque por mais de 15 anos eu busquei tratamento pra isso e não sabiam o que que era. Você vê. Sempre falavam, ai, tem que emagrecer, fechar a boca. Eu falava, caraca, eu vou comer o quê? Então, eu vou viver de ração de hamster. Porque não tem mais como reduzir a alimentação. Então, muita gente, assim, tem esses sintomas, passa por tudo isso e não sabe o que tem. Exato. Corta. Isso que você tá falando, depois que a gente passar a reparar a NPD, mas é tão comum, né? Essa dor, essa perda de gordura que não melhora. Outra coisa que eu sempre escuto aqui é a questão de ter parentes também que tem LPD. Mas você tem também? Então, eu tenho, mas é do lado do meu pai, é a mãe dele. E aí eu sempre ficava de olho na perna das minhas vós, da minha avó materna e da minha mãe. Não tinha nada diferente. Certo que elas tinham muita varise. Sim. Mas eu não tenho varise, eu acho. Acho que se eu tivesse eu saberia. Sim, não tem não. Mas a minha avó paterna, toda a vida dela era isso. Era falaram que ela tava gorda, que ela tinha que emagrecer, porque ela sempre teve quadrinhos muito grandes, muita perna. E foi sempre isso. Ah, você tá comendo doce de leite. Ela não tá comendo doce de leite. E as pessoas não aceitavam. E ela até faleceu recentemente, devido a diversas complicações. Mas a vida dela, ela passou inteira sem saber o que ela tinha. E sendo taxada de que ela não comia, não parava de comer doce, sabe? Você vê. É, você tá levantando tantas coisas importantes, porque o lipedema, na verdade, é uma doença genética. Por isso que eu te perguntei da tua avó. Então a gente normalmente escuta histórias, assim, de membros da família que você herda essa condição. Mas o gatilho, na real mesmo, é hormônio feminino. Então a gente também tá falando de uma condição que afeta mulheres. A gente estima 10%, mas isso que você falou. Provavelmente até mais que 10% delas. E aí, quando essa mulher começa a ter hormônios no corpo dela, é que a coisa se desenvolve, né? E é muito louco, porque assim, eu sou uma pessoa intersexo. Eu não produzo nem hormônios femininos, nem masculinos. Mas a partir dos 16 anos, quando eu comecei a tomar os hormônios femininos, eu era muito, muito magra. Eu pesava 39 quilos. Eu não conseguia engordar. E aí, depois que eu comecei a tomar hormônio feminino, até eu lembro que as pessoas que comentavam na escola, nossa, Karen, tá ficando com pernão, hein? Peito, eu tinha nenhum. Mas perna, eu tinha muita. Então, foi daí que eu comecei a desenvolver mesmo. É isso. Exato. E aí, assim, ao longo da vida, isso vai cada vez ficando pior, né? Quer dizer, tantos anos de hormônio, das mulheres que tiveram filhos também, isso é outra coisa que piora. Aquelas com mais idade também, a menopausa. Cada vez que esse hormônio feminino vai mudando, ela fala assim, nossa, aquele episódio deu um gatilho, minha perna piorou muito desde ali. O duro é que depois que piora, cara, não regride. Então, é aquela situação em que você tá naquele volume, naquela dor, naquela angústia que você tava contando super bem agora, e a pessoa começa a correr atrás, entre aspas, com dieta, academia, exercício físico, passa fome, e aquilo não regride. Não. Você emagrece nos outros lugares. Exato. Mas eu não perdi a um centímetro de coxa, gente. Não adiantava, não tinha o que eu fizesse. Eu fiz vários tratamentos estéticos, nada, nada, nada. Então, assim, você desanima. Você desanima da dieta, você desanima da academia, você desanima do nutricionista. Você fala, cara, não tem nada funcionando. Exato. E olha que perigo, né? Porque a partir daí, também ela pode desencadear a obesidade. Aí ela já tinha o problema de lipedema, e aí, às vezes, ela desencadeia a obesidade. Ou o contrário disso, com a que eu vejo aqui também, que é super pesado, é a questão de doenças emocionais em relação à depressão, à ansiedade, né? Porque imagina, a pessoa quer lidar com o corpo, não melhora. Ela não tem culpa de nada e todo mundo fica criticando, que é o que você falou do doce de leite. Ela tem dor todos os dias, o que é uma condição horrorosa, né? Assim, você ter dor uma vez na vida é chato. Imagina diariamente durante a vida toda. Outra situação que eu vejo é distúrbio alimentar. Então, assim, infelizmente, algumas meninas desenvolvem anorexia, bulimia ou compulsão alimentar. Vai pro outro posto e fala assim, quer saber? Já que eu não melhoro mesmo, vou comer de tudo. É o que eu fazia. Ah, eu não melhoro mesmo, eu vou comer esse monte de doce aqui. Aí, engordava só minhas pernas. Aí, eu continuava magra aqui em cima. Um comentário que eu ouvia muito é que, tipo assim, as pessoas no YouTube só me veem daqui pra cima. Aí, quando eu postava foto de corpo todo, as pessoas já falavam, nossa, nem parece que essa menina tem esse corpo todo. Nunca imaginava que a Karen tinha esse pé. Não. Porque, realmente, não imaginava, não via. É desproporcional, né? É. Parece que da cintura pra cima é uma mulher e da cintura pra baixo é outra mesmo. É, eu acho que, pra mim, o lipedema era dois biotipos. Eu tenho um biotipo da cintura pra cima e outro da cintura pra baixo. E aí, aquilo não encaixava, não fazia sentido pra mim. E aí, eu não... Nossa, não conseguia ver o meu corpo de um jeito que ele parecesse normal. Não sei, parecia que tinha alguma coisa errada ali. E ainda bem que hoje isso é reconhecido como uma doença. Então, assim... E é super recente. De 2020 pra cá, é que a gente pensa que o lipedema é uma doença como uma síndrome, né? Que engloba tudo isso que você contou. As alterações, a dor, a deformidade. E aí, isso já é reconhecido no mundo inteiro como uma patologia. Que a gente coloca as doenças no mundo com um negócio chamado CID. Então, o lipedema agora já tem CID também. Essa é a boa notícia. Ah, má notícia? É uma que vocês vão perguntar aqui, mas que o nosso SUS, nossos planos de saúde, eles não cobrem. Mas aí, por que não cobrem? Porque ainda eles acham que isso é uma questão de estética. Olha só que loucura, né? Algo que dá dor, que deforma, que não melhora. Mexe com o emocional, mexe com o mundo. E aí, não tem nada a ver com estética. Mas ainda eles consideram isso como algo que... Ah, não tem importância. É só uma questão de beleza ou não. E não é. E mesmo que fosse uma questão de beleza, a gente fala muito aqui no canal de beleza, né? A beleza, ela tem muito a ver com as nossas doenças emocionais. Muito. Se você não tá feliz com o seu corpo, você desenvolve várias doenças emocionais. Até você aceitar aquilo, passar por aquilo, melhorar aquilo, identificar aquilo, é muito difícil. Então, talvez uma coisa que pudesse ser consertada facilmente, tem um... Um desfecho muito pior. Você tem toda a razão. Porque eu acho que o segredo de qualquer tratamento de doença é de descobri-la precocemente e tratar naquela fase. Como tem um monte de gente que não sabe o que é LPD, mas que bom que você tá trabalhando esse tema. Como tem muito médico também que não tem isso. E mesmo quando elas sabem que tem, não tem um tratamento oferecido no nosso sistema de saúde, A tendência é que isso vá piorando. A gente podia até chamar um dia a Tamires pra falar com você, né? É, a gente na verdade vai chamar já. Ela tá aqui fora. Porque assim, ela tem uma história super incrível também em relação a tudo isso. E quanto que a progressão da doença foi limitando a vida dela, né? É, a Tamires tem uma história incrível, mas a gente vai contar no próximo, próximo, próximo vídeo. E quando a gente puder trazer esse direito ao tratamento no nosso sistema de saúde, que foi uma coisa que a gente primeiro conversou, né? De quanto que a gente tem de mulheres que precisam desse tratamento e que não tem acesso, aí a gente tá fazendo uma superação social, né? É. Esse é o sonho. É. O sonho é que você vá a um médico que ele consiga te diagnosticar da maneira correta. Então leve esse vídeo, leve provas, leve estudos científicos pra ele. E que você peça assim, eu quero operar pelo plano. Eu quero operar pelo SUS. E aí esse médico, ele vai conseguir fazer um movimento. Mas a gente não precisa de um médico. A gente precisa de todos. Porque senão não funciona, né? Por isso que eu tô muito feliz com a tua, assim, a tua militância em torno desse tema, né? Porque a gente tem trazido essa coisa de conscientizar essas mulheres. E você é a nossa embaixadora aí. Que chique! Representando 10 milhões de brasileiras. É, ou mais. Ou mais. Ou mais. Ou mais. Na minha opinião, ou mais. É isso aí. E aí, eu quero te convidar pra participar das nossas ações. Porque junho é o mês mundial de conscientização sobre o Lipidema. Igual existe outubro rosa, novembro azul. No mundo inteiro, as associações que tratam o Lipidema dedicam ao mês de junho pra falar sobre essa doença. Pra que mais gente descubra. Então eu quero te convidar pra ser a nossa embaixadora oficial. E aí a gente vai fazer campanhas em parques públicos. Pra quem é aqui de São Paulo tem o Parque do Ibirapuera. Tem um parque também em Vila Lobos. Em que a gente faz uma série de ações, orientações gratuitas pra quem puder. E você, sendo a nossa... Estarei lá. Outra coisa também é que a ONG, além de promover essas ações, eles têm um site que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Que tem várias, tem até roda de conversa, né? Super, online. Então tem várias ajudas pra quem tá passando por isso e não sabe o que fazer. Ou precisa conversar com alguém que entenda, com alguém que tá passando por isso. Então eu vou deixar tudo aqui embaixo na pastinha de descrição pra vocês acessarem. Inclusive tem muitas coisas de autocuidado. Então, por exemplo, escovação a seco, orientações sobre alimentação e atividade física. Então não necessariamente você precisa vir no instituto privado e contratar um médico, né? Pra quem tá aí escutando o vídeo e quer receber as orientações. E muitas de autocuidado, sem que isso vá onerar o teu bolso. Eu acho que a ONG é um excelente canal de informação. Sim. E além disso, a ONG também promove cirurgias grátis pra mulheres que não têm condição. Mas isso a gente vai falar mais no Pídeo com a Tamir. Legal. E eu vou te fazer então perguntas. Vamos lá. Qual especialista eu devo consultar para receber o diagnóstico de lipedema? Essa pergunta é ótima e sabe que hoje essa resposta é ainda nem tem uma especialidade focada em lipedema. Então hoje existem vasculares que entendem de lipedema, dermatologistas, cirurgiões plásticos, endocrinologistas. No fundo, no fundo, você tem que procurar um profissional que goste desse tema e que estude. Porque hoje o que a gente entende é que o melhor tratamento de lipedema é aquele que integra várias especialidades. Nutricionista, fisioterapeuta. Então acho que hoje tem vários profissionais que estão se dedicando a aprender sobre esse assunto. Ah, muito bom. Quais são os principais sintomas de lipedema? Olha, acho que você colocou algo ali no vídeo que todo mundo vai falar, eu também tenho. Olha, fica roxa com facilidade. Tem dor nas pernas, né? Dor ao toque ou dor em peso no final do dia. Aquela desproporção que a gente vê aqui da cintura pra cima, a cintura é fina, mas as pernas e as coxas são grossas. Ou o braço, porque o lipedema também pode representar só aqui no braço, né? Isso mesmo. Então pega muito mais os membros do que o tronco. É aquela questão que piora quando essa pessoa usa hormônios femininos. Então, ai, quando eu tomei anticoncepcional, quando eu fiz tratamento pra engravidar, quando eu gestei, quando entrei em menopausa, cada bagunça dessas, que a vida da mulher é isso, né? Assim, oscilações de hormônio vão piorando a doença. Tudo isso faz a gente pensar em lipedema. E a pessoa nasce com lipedema ou ela adquire? Boa. Essa pergunta é ótima. Olha, hoje a gente enxerga que o lipedema é uma doença genética. Ou seja, a tua avó tinha. E ai, nem todas as mulheres da tua família vão ter, mas existe uma tendência maior. E ai, essa mulher que já tem uma tendência hereditária, quando começa a usar hormônio, ou quando começa a ter ciclo menstrual, ai, ela desenvolve. Então, é hereditária, na verdade, né? Mas, assim, o fato dela ser mulher, e é o fato de que todo mundo tem algum episódio que ganha mais peso na vida, ai que a doença começa a se manifestar de uma maneira mais pesada. Então, ela pode ser invisível na sua fase inicial? Em princípio, sim. É claro que, quanto mais atento a gente fica, talvez a gente comece a diagnosticar mais precocemente. Mas é super comum aqui falar assim, não, eu tive uma infância normal, eu tinha um corpo normal, mas a partir daquele momento X, seja uso de anticoncepcional, seja gravidez, ai, eu comecei a ter muitos sintomas e uma desproporção no corpo. E o único tratamento que existe pro lipedema é a cirurgia ou tem outros tratamentos? Tem outros também. O que a gente pensa é que tem um tratamento que a gente chama de clínico, e que no fundo, no fundo, é mudança de estilo de vida. Então, é, uma alimentação que a gente evita glúten, açúcar, álcool, infelizmente. Tudo que a gente gosta. É. Olha, não que seja proibido, sabe? Mas assim, uma questão talvez de maneirar nesses alimentos pra que a coisa não se desenvolva de uma maneira mais avançada. A gente sempre evita também uma coisa que chama ultraprocessado. Então assim, refrigerante, conservante, corante, todos os antes da vida, né, também ajuda. E uma atividade física, que a gente fala de regular, mas normalmente de evitar impacto. Porque como existe um peso aumentado nas pernas, e normalmente uma tendência de lesão de joelho e tornozelo, se essa moça, primeiro, pra começar o exercício, pelo menos, já vai direto pra alguma coisa de alto impacto, ela tem mais chance de se machucar. Então, exercícios de menos impacto, uma alimentação bacana, isso em si já ajuda muito. Agora, tem uma questão que, assim, a única maneira de retirar mesmo essas células do corpo é tirando. Então aí entra a cirurgia. Por isso que você tava comentando conosco, né, mesmo com muito esforço, a gente não vê uma redução do volume da perna. A gente só viu mesmo quando você tirou esse tecido de você, né? Gente, assim, foi assustador. Porque eu fiz a cirurgia, eu sabia que a minha canela estava... Eu sabia que a minha canela estava outra canela, mas aí quando eu vim aqui fazer o pós, né, porque a gente faz todas as medidas antes, todas as depois. Eu vou deixar aí na tutela pra vocês, mas eu perdi 10 centímetros de coxa, eu não tinha visto isso. Eu tinha visto que eu tinha perdido canela e tal, mas a coxa eu não liguei. Eu falei, ah, não, coxa celulite. E não, eu perdi 10 centímetros em cada uma. Isso que vai melhorar mais, porque como a gente fala que o resultado é até o sexto mês, e hoje a gente tem só três meses, né, de pós-operatório, a gente tá no meio da viagem. Imagina daqui três meses você vai perder mais ainda. Meu Deus do céu, eu já tô ficando... Eu me olho no espelho e penso assim, meu Deus, se meu tornozelo tá tão fino que vai quebrar seu andar. Vai nada. Pelo contrário, vai ficar cada vez mais bonito. É. E antes, assim, não importava o quanto eu malhasse a perna, nenhum músculo aparecia. Porque eles estavam todos embaixo daquela capa de gordura desordenada, que é o lipedema. E aí agora, eu já vejo minha paturrilha aqui, eu falo, nossa, eu tenho um músculo, eu não sabia o que era isso. E o mais legal também, cara, é o quanto isso impacta também em redução de dor, redução de peso, né, essa questão de poder ter uma vida mais normal, mobilidade, não é? Não, assim, eu acho que a cirurgia valeu a pena só pela perda da dor. Porque, por exemplo, a última viagem que eu fiz, que foi pro Japão, eu já fiquei uma semana a mais do que eu deveria, porque a gente já sabia que eu ia sentir dor na perna. Mas, assim, eu andava um dia e ficava de cama dois, então foi o dobro do que eu achei. Foi piorando com o tempo. E também tinha uma outra coisa, que, assim, eu tava com fobia de descer escada, porque eu me desequilibrava e caía. E eu já tava andando, parecendo que eu tava bêbada. Aí eu falava, ai, gente, eu sou incapaz de andar reto. E as pessoas, ai, cara, eu ando direito. Mas, tipo assim, a minha pisada, ela já tava ficando errada por causa do jeito. Aí hoje eu desço escada assim, nem reparo. Às vezes até mexeram no celular, olha que perigo. Antes, não. Se não tivesse dois corrimão aqui, eu não descia a escada. É só se alguém se escorasse na frente, eu segurando o corrimão ali atrás. Dá pra ver quanto isso dificultava a mobilidade em coisas que eu nem imaginava. Você tem toda a razão. Você vê que não é só uma questão de beleza, né? O lipedema, por conta desse volume da perna e por conta dos ligamentos. Ligamento é uma coisa que gruda um osso no outro. O ligamento vai ficando mais frouxo, então o joelho vai pra dentro. É, o meu joelho era super assim. Parece um X, né? É. Será que isso mudou? Vai melhorar muito. A pisada também, a gente vai mudando, né? A forma como o pé fica pra dentro. É, a minha pisada já tá linda, maravilhosa. Eu já consigo andar em fileira reta. Se o moço lá do... Ai, da polícia me parar e me mandar andar no meio fio, eu já vou conseguir passar no teste sobre. Não vai perder a habilitação. Nem tenho. Mas pode... Eu até errou, assim, eu falava, gente, se o policial me parar e falar, andou no meio fio, nem sei se mais fazem isso, eu não ia conseguir andar, porque eu não conseguia andar reto. Eu só conseguia andar torta. E agora eu já consigo. Equilíbrio. É. Olha que coisa incrível, né? Sabe que tem um estudo americano de 2021 que mostrou isso mesmo? 86% das mulheres dizem assim, minha mobilidade melhorou depois da cirurgia. A minha melhorou. 92% dizem assim, pare de ter dor na perna. E todas dizem, minha perna afinou. Então tem muito impacto de qualidade de vida mesmo, né? No que você fez. Isso é tão legal, né? Muito legal. E a boa notícia é que o lipedema não volta depois da cirurgia. Então você é uma mulher super jovem, mas mesmo com o decorrer dos anos, você nunca mais vai ter aquele quadro. O que uma mulher pode passar se ela ganhar peso, é ganhar gordura em outras partes do corpo, tipo engorda na barriga, no rosto. Mas naquela área que a gente tira aquelas células, a gordura não cresce de novo. Então assim, você nunca mais vai ter aquele problema na canela, na coxa, no joelho. Ai, que sonho. Coisa boa, né? Tem isso também estudado, sabia? Tem estudos até com oito anos depois. Caramba! Que eles ligaram pra essas mulheres e perguntaram em Inglaterra, Holanda, e aí elas relataram não. Nunca mais voltou. Ah, então agora eu só vou malhar a parte de cima do corpo. Ó, tem que malhar, hein? A gente tem que dar o bom exemplo pra aquela galera, né? Eu sei, eu sei. Eu vou pra cadeirinha. Ó, vamos filmar, hein? Quem tem obesidade pode ter lipedema? É, essa pergunta é boa e assim, você mesma relatou isso, né? Que eles ficavam dizendo que a tua avó era obesa. Ela não era obesa, ela tinha lipedema. Mas às vezes, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Isso confunde. Agora, a obesidade é mais da cintura pra cima e o lipedema nas mulheres mais da cintura pra baixo. A obesidade não gera dor, né? A gente pode estar mais gordinho, mas aquela gordura da barriga não dói. E a obesidade responde a exercício, a dieta. Então, é importante que a gente diferencie uma coisa da outra. E, às vezes, chegam pessoas aqui que têm os dois problemas. Tem obesidade e lipedema. E eu sempre explico, ó, o tratamento de um é diferente do outro. Mas, às vezes, é preciso tratar os dois também. E homem pode ter lipedema? Olha, cara, é muito, muito raro, viu? Porque, na verdade, o que a gente entende do lipedema é que tem que ter estrógeno, que é o hormônio das mulheres. Então, assim, pra um homem ter lipedema, ele teria que ter a testosterona baixa, teria que ter um alto índice de estrógeno. Existe, mas é improvável. É, seria raro, né? É. Quais são os primeiros sintomas da doença? Tem, assim, um... É, o que eu sempre escuto aqui, assim, olha, desde a minha adolescência, quando eu comecei a ter hormônio, minha perna começou a engrossar. Ai, depois de um tempo, começou a doer. Mas, acho que o primeiro sintoma, normalmente, é o aumento do volume nas pernas. E é engraçado que, como pega a perna, mas não pega o pé, a perna parece um tronquinho, né? Que é o que você estava falando. Ela vem reta, e aí parece que põe um elástico ali no tornozinho, porque como o pé é sequinho e a perna é muito volumosa, essa transição é abrupta. Ai, parece ter um saquinho, assim, tipo um sacolé, sei lá, e aí fica assim. Ai, o seu pé é magro, sacolé, e aqui tem um negocinho assim. Ai, eu, nossa, morria de terror de usar coisa baixa. E aí, a única vez que eu usei, postei no Instagram, me identificaram, então eu devia ter usado antes pra me identificarem. Foi aquela foto do filme da Barbie, não foi? Foi. Que aí você estava com a perninha assim, né? Era uma publicidade de um sapato, um sapato lindo, mas que eu evitava usar porque as pessoas sempre falavam. Mas aí eu pensei, talvez seja meia apertada, e fiquei sem usar meia por uma semana. Aí, no dia, eu não vi muita melhora, mas mesmo assim, eu fiz, e eu não fiz photoshop, eu deixei do jeito que estava. Então, foi essa parte. Muito obrigada, picadilha. Quando é que a cirurgia é necessária pra tratar o Lipedema? Então, existe uma coisa que a gente chama de graus do Lipedema. O grau 1 é o aumento do volume. O grau 2 é quando a gordura fica cheia de caroço. No grau 3, e depois você vai entrevistar, também estou dando spoiler toda hora aqui, né? Não pode dar, é quando a gente já tem uma alteração da pele. Então, assim, tem um grande volume de pele, que já fica todo alterado. E no 4, até do sistema linfático, que era o caso da Tamiris Coneua conhecida. Então, assim, no grau 3 e grau 4, a cirurgia é a única forma mesmo, até quase como um resgate, sabe, cara? Porque, senão essa pessoa vai perdendo a mobilidade, não tem mais vida de poder andar nos lugares. Então, 3, 4, sempre cirúrgico. No grau 1 e grau 2, que era o teu caso, uma coisa um pouco mais leve, a gente faz assim, a gente orienta essa pessoa a melhorar o estilo de vida, mas também, assim, se ela quiser tirar esse tecido, tem como fazer. Eu acho que tem... Tem mais a que fazer, né? Tem. É. Porque, nossa, só de poder andar, não perder meia, mais de metade da viagem na cama... Com certeza. Teria sido bem mais... E imagina, né? Isso que você é super jovem, imagina assim, só ao longo dos anos, né? Quando chegasse na idade da tua avó. Não, aí eu teria perdido a oportunidade de operar e eu ia ter isso pra sempre, né? Porque quanto mais velho a gente fica, reduz... A gente não pode fazer uma cirurgia estética, né? Ainda mais quando você desenvolve problemas maiores de saúde. Linfático, ortopédico, né? Ontem eu conheci uma paciente que vai ter que operar o joelho. Então, assim, tem que tirar o osso e trocar por uma prótese. Coitada. Porque vai gastando o osso. Então, assim, vai tendo outros comprometimentos, percebe? Assim, ortopédico, linfático, não é beleza, não. O negócio, assim, agora até pra ela andar já tá com dificuldade. É. Se eu tivesse esperado mais uns anos, quem sabe esse não ia virar o meu caso, né? Talvez. Ainda bem que descobriu muito cedo, né? É isso aí. E existe diferença entre fazer uma lipoaspiração normal e uma lipo pra tratar o lipedema? Tem, cara. Assim, é que, na verdade, a lipoaspiração é quando a gente usa um instrumento que chama cânula. Ele é redondinho na ponta, então ele não machuca. Tem uns furios na lateral. E a gente entra sob a pele e aspira gordura. Isso tudo chama lipoaspiração. Mas quando a gente vai fazer isso no lipedema, uma primeira diferença essencial é que a gente faz 360 graus. Ou seja, faz a frente, faz dentro, faz fora, faz atrás. Normalmente, a lipoestética faz assim, um pouquinho no culote, um pouquinho interno de coxa, não faz. Mas o lipedema, ele afeta o membro todo. Fora que a gente trabalha em áreas pouco normais numa cirurgia estética. Então, tornozelo, joelho, panturrilha, que são áreas que, normalmente, um cirurgião que trabalha com estética diz, ah, não pode. Ou aí não se mexe. Mas é super importante no lipedema. Você vê como faz a diferença. É, eu tinha feito uma lipo antes pra tratar um problema que eu tive criolipólise. Sim. E aí eu pedi, ah, por favor, tira um pouco de gordura do meu joelho. E aí o doutor falou, ah, a gente não mexe. Inclusive, outros médicos que eu consultei. Só de falar que eu queria mexer no joelho, ele já me fechava a porta. Você vê, um preconceito. Não sei fazer ou não pode fazer. Não vou fazer, não pode, não sei fazer. E ele não tirou quase nada do meu joelho, tanto que eu não vi nenhuma diferença. E você tava certa. Tem mais a que fazer mesmo, né? A única maneira de remover esse tecido é indo lá no joelho, na panturrilha e no tornozelo. E até quando ele me pediu os exames, foi assim, muitos exames. Exames que eu nem imaginava. Ultrassom das pernas. Um monte de especialistas diferentes. Então não é todo cirurgião que faz essa cirurgia, né? É isso mesmo. O que acontece ali, nas pernas, é que passa muito o sistema linfático, nervo e veias. Então, assim, como tudo, a gente tem que entender de onde a gente tá entrando. A anatomia daquele lugar. Mas é uma lipo um pouco mais delicada por conta disso. E aí muita gente tem preconceito porque acha perigoso. Claro que quando bem feita, quando a gente faz um treinamento específico pra isso, é uma cirurgia super bem sucedida, assim. Sabe que aconteceu uma coisa legal que a gente começou a ver melhor até no sistema linfático depois. Como o medo era se ia piorar o sistema linfático, mas a gente começou a ver que ele tá melhorando. Não, e até tipo, eu tenho uma questão que eu tenho uma sinusite muito inflamada. Inclusive, eu já tive que operar pra raspar a meleca calcificada. Nossa. Desculpa, tem que treinar o subliminal. Tudo bem. Tirou um tijolo lá de dentro. Nossa, eu até queria que ela envasasse pra eu levar de recordação, mas ela jogou fora. Foi no armário. aí eu senti uma melhora até na sinusite porque melhorou a inflamação nas pernas, então a minha sinusite também deu uma melhorada. Então tem todos esses outros fatores que às vezes o meu corpo não tava funcionando do jeito que ele devia porque tinha uma coisa muito errada ali. E até tem uma foto que a gente não vai pôr aqui, que é a diferença de uma gordura normal e de uma gordura pra lipedema, que assim, a do lipedema parece uns dentes, é uma coisa horrível, assustadora. Não vou pôr porque eu até passei mal vendo essa foto. Então assim, mas só pra vocês saberem, a gordura do lipedema ela é bem diferente de uma gordura normal, de uma gordura de obesidade. Então é diferente, né? Ela é cheia de caroço, né? É. Porque como tem aqueles processos de inflamação, que você falou de dor, de ficar roxa, depois cresce o que a gente chama de fibrose, como se fossem umas caixinhas. E aí a gordura dentro da caixinha ela vai ficando toda empelotada. Ah, só de lembrar já passo mal. Mas às vezes dá até pra perceber na pele, não dá pra passar a mão. Porque na minha pele em algumas partes, tipo até no pé tinha uma partezinha que queria ser um caroço. É, então. Aí às vezes você, com o tato mesmo, você já percebe que tem uns caroços aqui estranhos. Isso aqui não parece celulite. Aí você já dá um exame do toque. Não só nas mãos, mas também nas pernas. É isso aí. É, tem que conhecer, né? E o pós? Assim, vamos falar da cirurgia em si. Ali aquele pós de um mês que é mais chato. Claro. Tem diferença da lipo normal? Super. Tanto que, assim, pra quem vai operar, também recomendo que procure uma equipe que entenda do pós-operatório porque é específico, né? Ah, antes disso, deixa eu falar uma coisa. Teve um dia que eu tava aqui e aí tinham médicos de vários lugares. Então, hoje você não encontra especialistas somente em São Paulo. Inclusive, o doutor Fábio tem até um curso aqui pro médico fazer e se especializar nisso. Se o médico quiser aprender, né? Ele pode treinar aqui. Então, se você é médico ou tem um médico, fala, entre em contato com o doutor Fábio pra você aprender. E aí, veio até umas pessoas verem a minha perna, o meu pós, foi super legal, assim, e eu senti que, nossa, estamos atingindo o Brasil inteiro, realmente. Isso é super importante. E mesmo esse pós-operatório também, a fisioterapeuta que quem conduz isso é específica, né, cara? Você percebeu como que tem um enfaixamento na perna, aquela coisa de saio líquido, né? A estética que cuidou da minha outra lipo, ela falou, olha, eu acho melhor você fazer com o doutor Fábio, ele tem um... Eu tinha perguntado, né, pedido orçamento, conversado com ela, ela foi uma das pessoas, a Anani Mota. A nossa amiga, né? É, ela foi uma das pessoas que falou, não, vamos procurar uma pessoa especializada pra você. E aí, ela falou, olha, eu acho melhor você fazer lá, porque as meninas já têm experiência com isso. E realmente, assim, o pós dessa cirurgia foi totalmente diferente do meu outro. Essa coisa do enfaixamento, não é que é mais desconfortável, porque todo dia ia uma pessoa lá em casa pra desenfaixar e enfaixar as minhas pernas de novo. Então, eu achei mais, até simples, mais confortável até. E eu não tive problema de mobilidade, tipo, eu consegui sair andando do hospital, me botava na cadeira de roda, mas eu fui andando e na minha outra cirurgia, nossa, só de entrar no carro, eu sentia que eu ia morrer. E nessa, não. é legal, né, porque a outra foi em outro local do corpo, ia nas pernas e eu conseguia andar normal. Eu tava com medo que eu ia ter que usar fralda geriátrica. Eu já tinha falado pra minha mãe, mãe, eu vou comprar fralda. Ela, não, filha, você vai no banheiro. Eu falei, eu não vou levantar da cama, não, tá doido, vai doendo muito. E não, não doeu, eu ia lá no banheiro, eu queria tomar banho sozinha, as fisioterapeutas, não, caramba, peraí, vamos com calma, vamos sentar aqui no banquinho. E eu já tava lá, oh, então assim, foi mais tranquilo, mas não é pra todo mundo que vai ser o mesmo processo, né? Sem dúvida, mas isso que você falou é muito importante. É importante andar depois da cirurgia. Então, você fala assim, nossa, quanto tempo de cama? De jeito nenhum. Nenhum? Só no dia da cirurgia. E outra coisa assim, todo mundo tem vontade de melhorar, mas muitas tem muito medo, né? E é interessante escutar de você assim, que pra não se limitar, que às vezes a gente tem medo da vida, né, medo de fazer as coisas, e aí a gente se proíbe, se barra de uma coisa tão boa, né? Por que não? Enfrenta, manda ver. É, por que não? Agora eu posso andar 30 dias no Japão sem pausa. Olha aí, maravilhoso. É, isso é o mais importante, viver bem, né? E o pós pra vida? O pós pra vida, sabe que tem a ver com aquelas manutenções que todos nós devíamos fazer, que é ter atividade física, de comer direitinho. Porque aí, eu acho que é isso que controla a inflamação a longo prazo. Então, acho que é estilo de vida e fazer um bom procedimento. Esse é o segredo. Agora eu tenho uma dúvida minha. Eu parei de tomar hormônio feminino pra tentar um tratamento com testosterona porque eu queria saber como é que o meu corpo ia reagir. E é agora, se eu voltar a tomar hormônio feminino, pode haver um baque de mudança e eu ter um novo episódio de Lipedema? Como a gente controlou bem naquele local, não. Então, pode tomar. Ufa, porque eu tô pulando de um pro outro e eu não decidi ainda qual que eu quero seguir pra vida. Olha só, não sabia não. porque como eu não produzo nenhum dos dois... Você pode escolher. Eu posso escolher, mas um me dá mais uma coisa, um me dá mais outra e eu fico, ai, quero isso, ai, quero aquilo, não sei o que eu quero, não sei ainda pra que nasci. Estou descobrindo. O que fazer quando existe um quadro de Linfedema? Daí a gente pode explicar o que é Linfedema. E quando ele tá associado ao Linfedema? Legal. Porque, olha só como tem um monte de doença que se confunde, né? O Linfedema, ou seja, o problema do sistema linfático é o acúmulo de água nas pernas. E o Linfedema é o que a gente tá conversando hoje que é a gordura inflamada nas pernas. Só que, às vezes, tem os dois, né? A pessoa pode ter um acúmulo de água porque o sistema linfático que é o ralo, né? Da nossa perna que suga a água, tá entupido e a gordura inflamada. Os tratamentos também são diferentes, sabe? O Linfedema tem muito mais a ver com drenagem linfática, usar meia compressiva, dormir com a perna pra cima e o Linfedema aquela gordura. Dá pra gente estudar isso. Por isso que antes da cirurgia você fez um monte de teste, né? Pra gente ver como é que era o linfático, como é que era a gordura, como é que eram as veias. O importante é aprender isso. E aí o tratamento é cuidar do linfático com meia compressão e fisioterapia e fazer uma boa cirurgia pra tirar gordura. E pode ser até que a tirada de gordura melhore até o sistema linfático, sabia? Então olha que legal, né? Aquela que a gente tava falando. Eu não sabia o que era Linfedema. Eu achava que era pior que Linfedema. Mas aparentemente tem mais tratamentos. Olha, tem mais tratamento. Só que tem um problema, assim. É um tratamento um pouco crônico e que não é tão resolutivo. Então quem tem Linfedema e faz drenagem, usa meia, fala assim, olha, um, dois, três dias depois da drenagem fica ótima. Depois a água volta. Então é um pouco assim, aquela rotina de usar meia e fazer drenagem pra vida toda. Isso é um pouco angustiante. Ao mesmo tempo, tem muito controle com essas medidas, né? É. Mais que o Linfedema, até. Ah, e como foi pra mim? Olha, uma pergunta pra mim. Como é que foi pra mim lidar com o diagnóstico de Linfedema? Gente, assim, ó, foi maravilhoso. Porque todas as coisas que eu reclamava da vida, que me impediam de fazer mais viagens, de andar por aí, de fazer passeio, de fazer exercício, eu gostava muito de patinar, só que me dava muita dor também. Então todas essas coisas eu posso voltar a fazer e durante a minha vida, você vai percebendo que a dor, ela piora. Tipo, você vai, começa a ter um pouquinho de dor, aí um dia você tá mal, nos outros você tá bem. Só que ultimamente tava sendo muito difícil. Tava sendo, assim, mais difícil do que eu esperava que ia ser. Até pra viagem do Japão, eu calculei que uma semana eu ia, sete dias eu ia ficar parada, nada, eu fiquei mais de 15. Então, tipo assim, tava afetando tudo que eu tava fazendo na vida. Até essas coisas que eu faço hoje, de pintar, tatuar, eu não ia conseguir fazer com a dor. Ficar com a perna pra baixo, né, trabalhando. Eu não ia conseguir. Então, assim, pra mim foi muito bom descobrir que o que eu procurava há 15 anos tinha um nome, tinha uma resolução e que eu ia poder voltar a ter a qualidade de vida que eu tinha antes. Concordo plenamente. Se a gente descobre o que a gente tem, a gente tem como tratar, né? Se você tá no escuro, você vai se movendo sem ter um resultado que precisa. É. E hoje eu tenho ainda minha cama hospitalar, né? Porque ela é muito confortável, o colchão foi maravilhoso, mas hoje eu durmo com ela pra baixo, eu não preciso mais do pezinho pra cima. Olha aí. Então, mesmo quando a minha perna tá inchada e tal, eu não preciso levantar pra ela melhorar. E então, pra mim também, meu marido agradece de não ter que dormir com a perna pra cima, né? É isso aí. É, eu acho que por isso que é tão importante a gente falar desse assunto. Porque eu falo assim, olha, o que eu tenho tem nome e tem como cuidar. Sim, pra mim foi ótimo, maravilhoso e também poder ajudar tanta gente. Hoje eu tenho várias amigas que só de olhar o tornozelo, a gente percebe que a pessoa tem um biotipo em cima e um tornozelo grosso. Aí você não precisa nem ver, a pessoa fala assim, ah, eu acho que eu tenho lipidema. Deixa eu mostrar. Aí, sua vez tornozelo, eu falo, procura um médico que eu acho que você tem sim. Porque é tanta diferença que você vê no seu corpo depois de fazer a cirurgia que você já começa a reconhecer. Não que eu esteja autorizada a dar diagnósticos, mas eu estou autorizada a falar, olha, eu acho que ele deveria procurar um médico. para mim foi maravilhoso. Tenho certeza que para muitos de vocês também. Olha, parabéns. Eu só tenho a te agradecer. Você está ajudando muita, muita gente fazendo essa campanha de alerta mesmo, né? Acho que eu sou a rainha dos alertas das doenças estranhas. ZUG tem menos de 1% de chance de acontecer. Mas é maravilhoso. Eu acho que assim, trazer essa influência que você tem para ajudar as pessoas, acho que essa é a nossa missão mesmo. Sou muito grata a você. Parabéns, viu, cara? Ah, foi uma barcelia de sucesso que eu achei alguém que queria super promover o diagnóstico, que queria que o SUS abraçasse isso e eu acho que isso é muito o que a gente fala aqui no canal de passar o bem para frente e é exatamente isso que a gente está tentando fazer aqui. Aê! Aê! Então se lê, restaram perguntas, vocês deixem aqui nos comentários que a gente grava a parte 2 desse vídeo ou talvez esse vídeo já seja a parte 2 e tenha que gravar a parte 3. Mas antes, eu já vou gravar o vídeo com a Tamires e aí eu não vou responder as perguntas de vocês lá, mas uma coisa que eu queria que vocês ouvissem é a história dela, porque a história dela é muito incrível. Então o próximo vídeo de Lipedema vai ser com a Tamires. Maravilhoso! Muito obrigada, doutor Fábio! Obrigado, gente! Até a próxima! Até a próxima!